Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Anderson Guedes, criador aqui do canal do meu cantinho verde e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês um vídeo maravilhoso que é para mostrar a floração de uma suculenta que eu tenho de um asclepse que é conhecida como Tavaresia híbrida. É uma suculenta maravilhosa que desde que eu comprei ela, ela não para de crescer, de dar mudas e também agora ela começou a florescer bastante. Então espero que vocês gostem do vídeo, tenho certeza que vocês vão gostar porque é uma suculenta muito linda e a floração dela é mais linda ainda. Então já deixa o like para ajudar na divulgação do canal, tá? Que vai ajudar que o vídeo ele seja bem mais recomendado para bem mais pessoas, tá bom? Então o like é muito importante pessoal para que o canal ele possa crescer cada dia mais. Então eu conto com a ajuda de todo mundo que está assistindo esse vídeo para deixar o like aí, tá bom? Que isso aí vai ajudar bastante o canal. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao canal, espero que você goste do vídeo e eu te convido também a você se inscrever aqui no canal, tá? Para poder fazer parte dessa família maravilhosa que é o meu cantinho verde, tá bom? Então beijo para todo mundo, espero que vocês gostem do vídeo, tá? E é isso. Tchau, tchau! Bem pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, né? Como eu disse, a floração da minha Tavaresia híbrida. Foi uma surpresa bem legal para mim, né? Porque assim que eu cheguei de viagem eu já fui presenteado, né? com essa floração. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. É, eu já gravei uma live mostrando, né? A floração dessa daqui. Olha que linda a floração que ela está, pessoal. Ela se abriu hoje. Olha aí, que espetáculo. E tem mais outro botão que vai vir aqui, ó. Olha que linda ela está. Eu coloquei ela nessa escada aqui. Olha aí. Minha pretensão é apenas deixar vasos de barro aqui, né? Mas eu vou ainda arrumar. Tirar, né? Alguns vasos de plástico que tem por aqui para poder deixar apenas vasos de barro, tá? Aqui também está a minha pálida. Olha a coloração dela. Muito linda. Olha para isso. Que espetáculo essa coloração. É que é velha pálida, né? A minha medusa também está aqui bonitona, bem grandona. E essa é a flor da minha Tavaresia híbrida. Olha que linda. Muito, muito, muito bonita. Eu comprei ela apenas com duas hastes, tá, pessoal? E olha como é que ela já está enorme. Eu confesso a vocês que ela já precisa ser replantada num vaso maior, né? Para estimular a ela crescer bem mais, né? E florescer também bem mais ainda. Sendo que ela está tão linda nesse vaso que dá pena de mexer. Olha isso aqui. Olha que espetáculo. Ela está tão linda que dá pena de mexer, né? E tirar ela daqui. Mas, provavelmente, né? Eu vou ter que trocar sim. Porque ela está crescendo bastante nesse vaso aqui. Então, daqui a pouco ela vai ficar meio que sufocada, né? Então, eu vou ser obrigada a replantar ela num vaso maior. Mas vai ser bom porque, pelo menos, eu renovo o substrato dela. Com mais nutrientes para ela, né? Então, olha aí. Muito linda, né? Para mim, é uma das florações mais bonitas que tem das asclepses, né? Porque a flor, ela é enorme. Muito grande. Ela parece muito com a Lendessice, né? A estapele, a Lendessice. Sendo que... Deixa eu tentar mostrar para vocês. Acredito que elas não estão todas abertas hoje. Estavam ontem. E eu acabei esquecendo de gravar vídeo, ó. Deixa eu tentar mostrar aqui, ó. Sendo que ela parece mais como se fosse uma berengelazinha, né? E ela só abre aqui essa parte das pontas. Ela fica que nem esse conezinho. E abre só as pontinhas. Essa aqui estava aberta ontem. E aquelas lá do canto também, ó. Mas já murcharam. Mas ela vive com flores. Sempre está florescendo. É... Mas eu acho muito linda essa híbrida da Taverésia. Muito linda mesmo. E quem sabe, se daqui para amanhã... Essa outra aqui abrir a floração... Eu volto e gravo nesse mesmo vídeo as duas flores abertas. Ela não tem... É... Como é que eu posso falar? A flor dela não é duradoura, tá? Ela dura em média de dois a três dias. E depois ela murcha. Ela se fecha todinha. E acaba murchando. Então a durabilidade da flor dela não é longa. Tá? Acredito eu pelo tamanho da flor, né? Então assim, acho que como a flor é muito grande... Demanda muita energia da planta, né? Para manter ela aberta, né? É... Muito tempo. Então acho que por isso que ela dura poucos dias. Mas... É um espetáculo. Um espetáculo mesmo. Quando eu estava viajando, né? Na Espanha... É... Minha mãe falou que ela chegou a abrir umas três flores... É... Na época que eu estava viajando. Mas mesmo assim, ó... Eu voltei e ela já me presenteou com essa flor, né? Que isso que é o mais legal, né? Que tem, né? É... Super grande. Muito grande mesmo. Né? E não para de florescer. Não para. Essa pálida mesmo aqui, ó... A tonalidade que ela está adquirindo... É coisa de louco. Eu estou extremamente apaixonado. Olha isso, pessoal. Que linda. A minha pálida nunca ficou desse jeito. Nunca. Primeira vez que eu estou vendo ela desse jeito aqui. Muito, 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 muito linda. E eu fico apaixonado, né? Cada... Cada dia que eu passo aqui... Que eu vou dando uma olhadinha nas minhas plantas... Eu vou ficando apaixonado pelas coisas que eu vejo. Claro que eu tive algumas perdas, né? Algumas não estão tão bonitas quanto eu deixei aqui. Mas faz parte, né? Aqui o tempo em Recife está muito doido. Muito louco. Passa o dia todinho chovendo. E depois no outro dia sai um sol forte, escaldante. Então as plantas que estavam adaptadas ao sol pleno sentiram um pouco, né? Por mais que elas já estavam adaptadas, mas como passou longos períodos de chuva, né? A planta acaba perdendo essa resistência ao sol. E quando sai um sol de um dia para o outro forte, aí elas acabam ficando feinhas, né? Acaba queimando folhas, acabam apodrecendo por conta desse câmbio, né? De temperatura. Mas o vídeo foi um vídeo bem rápido só para mostrar para vocês aqui essa belezura da Tavaresia híbrida. Muito linda. Muito linda mesmo. Não me canse de falar que ela é linda e que eu estou apaixonado por ela. Não me canse de falar porque ela está um espetáculo, gente. E é isso. Finalizo esse vídeo com essa imagem maravilhosa dessa minha Tavaresia da coleção pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe aí o like para ajudar na divulgação do canal. Que isso é extremamente importante para mim. Para que o canal seja bem notificado e bem avaliado com os likes de vocês. E vocês vão estar me ajudando bastante se vocês começarem a divulgar o meu canal, os meus vídeos para amigos ou amigas que gostam de planta também. Para que esse canal possa crescer cada dia mais. Tá bom, pessoal? Então é isso. Um beijo bem grande para todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.